Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje eu não vou assistir Doutor Estranho Mando o Papo. Os fazedores de vozes. Play. Aqui é o... Tem papo. O Papo Red. O Papo Red, tu. Entendeu? Então manda o papo aí. Eu abaixo aqui, eu tenho que mexer aqui de novo. Senhoras e senhores, me chamo Carlos. E sejam muito, muito bem-vindos ao novo programa do Voicemaker. Nosso talk show, onde convidamos todos e qualquer personagem das dimensões, linhas do tempo e multiversos. E aí a gente questiona o que todos querem saber. Como por exemplo, por que ele não cortou a mão do Thanos quando todo mundo o segurou? Na verdade, por que ele não cortou o Thanos em nenhum momento com aquele portal apelão da desgraça? Manda o papo, Doutor Estranho. Já começou me botando contra a parede, né? É isso aí, cara. Aqui é papo reto. Não vai ter furo de roteiro, não. Pode mandar o papo. É? Meu agente não disse que seria esse tipo de pergunta. Ai, Wong, eu te pego. Mas vai rolar. Porque assim, no primeiro filme, a gente viu o Wong cortar o braço do monstrão lá. Será que é um poder que só o Wong tem? Claro que tem esse poder. É o teletransporte mais básico. Ah, então qualquer uma criança magozinha pode cortar o braço do Thanos e você não. Não? Eu posso cortar. Então por que não cortou? Tá, vamos lá. Dentre as 14 milhões de possibilidades, cortar o braço do Thanos não ia nos dar uma vitória. Tinha que ser exatamente como foi. É, então tirar a manopla era só mesmo? Tipo, todo aquele papo de não deixa o cu dele fechar, não era problema? Não deixa o cu dele fechar. Eu não lembro. Eu não lembro de ter dito isso. Isso é edição? Responde a maldita pergunta, Doutor. Sim, sim. Naquele momento eu já tinha premeditado tudo. Então você sabia que o Senhor das Estrelas ia bater no Thanos? Ih! Eu... eu sabia. Era uma das possibilidades. Na real, em milhares ele fazia isso. Então por que você não impediu ele? Era só jogar a nebulosa em um portal pra ela não abrir o brico? Ou jogar o Quill no portal? Escuta só, eu tenho ciência que você não teria capacidade de compreender a complexidade das linhas do tempo e das infinitas possibilidades e riscos, mas... Olha, eu achei o seu tom meio arrogante. Você por acaso tá dizendo que é mais inteligente que eu? Mais inteligente que qualquer um nessa sala? Ah... é? Ah, deixa eu me falar aí. Qual que é a capital de Salvador? Salvador é a capital. É o louco. É, mas voltando pra pergunta. E é o Salvador? Peraí, você não usou magia pra escutar essa pergunta ou não, né? Não, eu estudei. Ele usou magia ou ONG? Não, não usou não. Naquele cara ali eu confio, ó. Aquele cara ali, ó. Então é isso. Aquilo precisava acontecer. Ele tinha que fazer aquilo igual eu vi. Era o único jeito. Ah, então você tirou toda a responsabilidade e culpa das suas costas e botou em cima de outro cara. O Quill. Pra que todo mundo odiasse ele, não você. É a culpa dele. Cara, é genial. É. Mas ninguém odiou ele. Do que você tá falando? Ninguém culpou ele por aquilo. Ué, a galera que viu o filme odeia ele até hoje. Diz que é culpa dele e tal. Porque a galera é burra. E nesse momento, você acaba de entrar no quadro O Twitter Te Descobriu. E aí você vai ser cancelado. Cancelamento vem ser... O Twitter é pobre, brother. Já é. Peraí, o quê? Nesse quadro, pegamos uma frase dita por você, fora de contexto, e o Twitter distorce ela completamente. Você começa a ser cancelado e tem poucos segundos pra se redimir. Podemos já ver na tela. Doutor Estranho fala que pessoas pobres são burras. Não acredito que eu vi essa. Ô, 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 eu não disse isso. E já começamos. Vamos lá, Jennifer325. Esperava mais do doutor. Era fã dele. Gabriel Minato falou. Nunca gostei dele. Sempre achei um arrogante. Pau no cu da marra. É, Vecla Crex, tem que tirar esse macho do papel. Ele não merece. Prende ele. Hashtag tu é estranho. Mas o quê? Eu não falei aquilo. Vocês só postaram dizendo o que eu falei. Não tem fonte, não tem nem contexto. Ei, mas é exatamente disso que não precisa, doutor. Essa é a magia do Twitter. Quanto menos informação, melhor. Isso é um absurdo. Você tem 20 segundos pra se redimir. Olha, o que eu disse é que quem não viu o filme direito, que é burro. Ai, então quem é vergo? Então você tá dizendo que deficiente visual é burro? Que eles são inferiores a outras pessoas? Que eles têm que abaixar a cabeça pra quem tem a visão privilegiada? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. De mim mesmo, né? Não tem um trávio. Eu até defendi a ele quando ele falou aquilo do pobre. Mas falar isso dos deficientes visuais foi péssimo. E olho da montinha. Um doutor falou coisas dessas. Doutor? Eu não espero mais nada. Doutor? Simplesmente horrível. Hashtag cadeia no estranho. É, doutor. Parece que... O que eu tava falando mesmo? Esqueceu? Foi? É? Magia. Estranho? Como tá o Twitter aí? Opa! Barbie Rosa. O único herói que respeita a todos. De repente, uai. Nesse herói ninguém dá. Tinha um doutor desse. Meu herói favorito. Melhor de todas. Ah, parece que a galera gosta de você. Que bom. As coisas estão no controle. Nossa. Ele usou magia, né, Ong? Tá, ok. Vamos falar do seu novo filme agora. Agora tem spoiler, viu? Ih! Quero ver ninguém chorando nos comentários. Ui, tomei spoiler. Ih! Não vou chorar. Enfim, doutor. Vamos deixar o seu sergo passando pra trás. E vamos falar dos seus erros do presente. Fecha, parece. Eu não cometo erros. Por que você não usou um portal na Wanda? De novo isso. Porque ela tem mais poder e com certeza não daria certo. Então você tá dizendo que você não é o ser mais forte do planeta. Sim. Eu nunca falei que sou mais forte do planeta. Oh, finalmente um pouco de humildade. Fala sério. Bora falar então sobre recepção. Do que a galera tava mais animada. Sobre o que a galera queria mais ver. Os Iluminatis. O Senhor Fantástico, o grande retorno aos filmes. Morre igual bosta. É. O Raio Negro, um dos heróis mais poderosos. Não, mas não é spoiler. É resumo, né? Né? Mas a morte é maneira, admito. Fiquei tipo, caralho. Foi bem violento. Coitado. Mas, pô... Tá muito velho. O Raio Negro, um dos heróis mais poderosos. Finalmente apareceu no MC1 e... É. Mas, pô, esse é um resumo do filme, brother. Mas, doutor, como é que você se sente superando a maior decepção do MCU depois do Mercury em WandaVision? Escuta só. Eles morreram porque não me ouviram falando que a Wanda tava pistola. Literalmente sangue no zói. É. Mas curioso, né? Achava a Wanda uma moça legal. Mas talvez ela precisasse de um psiquiatra ou um psicólogo. Gente, para de surtar e procure um médico. Imagina se todo vilão tivesse procurado um psicólogo. Todo mal teria sido evitado. Verdade. Por que você não usou um portal... E Hannibal fica como nessa história? Porque eu tava sem meu anel. O próprio psicólogo. Mas ninguém se trata. Tinha que ir atrás de outro. Primeiro o Homem-Aranha pega. Agora a menina lá. E depois a Wanda. Sério. Já pensou em ter um anel pra cara dela? Isso seria... Fez terapia quatro temporadas e continuou... É. O Homem-Aranha tem que ser esse. O Homem-Aranha tem que ser esse. Ô Homem-Aranha, separa-os pra mim. Mas aí, além da Wanda, bora falar do seu vilão? O meu vilão, o... Doutor Normal. Hã? É que você é o estranho, seu vilão deve ser o Doutor Normal. Ha ha ha! Não, meteu essa. Então, seu vilão, Mordor. Porque assim, vamos combinar. Tão esquecido que tenho certeza que quem tá assistindo vai falar, tipo... Quem? Quem? E a outra metade só vai saber porque acabou de ver o filme que saiu no cinema. Porque antes nem lembrava. Final do primeiro filme teve todo um hype que ele ia te punir, roubar o poder dos outros magos. Parecia até que o cara ia ser grande coisa. Ah, a gente já se resolveu na linha principal. A gente lutou lá na cozinha de casa e resolvemos. Prêmio, não. Você resolveu na cozinha, tipo... Tipo a série sobrenatural que batalhas celestiais de deuses e demônios são resolvidas numa sala de estado? Não, não, foi... Tipo isso, né? Tipo isso. É. Eu nunca se importo com esse cara. Ele era o invejoso. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Você quer um chá? Quero. Espera. Tem alguma coisa nesse chá? Não confia em mim? Não. Ele usou magia, né, Wong? Tá, vamos falar então agora que você é pai, né? Oi? Não, é que você é tio. A tal da América Chaves. Inclusive, que nome estranho, né? É, ela é uma boa menina. Espero que ela consiga aprender as magias e um dia achar as mães dela. Ela tem talento. Só precisa acreditar mais nela. Bacana, bacana. Não é mais esperança. Na verdade, você é meio paizão mesmo, né? Cuidando das crianças. Tá pensando em fazer uma creche ou algo assim, sei lá? Do que você tá falando? É, tem a América, o Peter, os amigos dele. Peter? Que Peter? Iiii! Caramba! Corta, corta! Gente, quem é p... Você consegue tirar um coelho da cartola? Porque mago que é mago consegue. Eu não tenho uma cartola aqui. Ah... Mas eu posso fazer assim. Caraca, o cara é bom demais! Nossa! Ô, Lobo, qual que é o desenho da noite aí, hein? O doutor normal. O Lobo. O que é isso? O doutor normal. É... Um doutor normal. Doutor... Doutor normal. Tá bom. Agora vamos para o quadro... Pensa rápido! Opa, já tô pensando. Sente falta da Cristine? Puts, grilo. Pensa rápido! Sim. Ih, ficou com inveja do noivo? Vai ficar só nessas perguntas? Pensa rápido! Não, é, fiquei. É, um pouco. Mais feliz por ela. Queria ter um jogo seu de videogame? Não tenho tempo pra jogar, então tanto faz. Vingador favorito. Eu. Babaca, já usou a joia do tempo pra ganhar de alguém no argumento? Com certeza. Puts, como eu queria uma dessa. Já deixou uma pessoa sem um órgão na cirurgia só de sacanagem? Ah, uma vez. Hannibal, Mordor ou Dormamo, quem é o seu vilão mais bosta? Ah, não sei. Seu filme favorito é Clique, do Adam Sandler? Não. Ah, você gosta desse filme? Eu gosto. Sente saudade do Homem de Ferro? Não muito, pra falar a verdade. Nas linhas do tempo alternativa, o Homem-Formiga entrava ou não entrava no computando? Com certeza, em vários. Não. Dá certo. Quero mesmo saber? Quero. Sim, e as pregas dele ficavam tudo... Tá bom, sabe andar de bicicleta? Nunca me ensinaram. Recebe muita cantada na DM? Sim, até demais. Pretende mudar o uniforme no próximo filme? Sim, preciso vender boneco. Você me acha bonito? Quê? Pensa rápido. Acho que sim, sei lá. Já cagou nas calças? Puts, já, já. Foi quando você viu a Havana pistola? Também. Já comprou uma escova de cabelo pra anciã? Não. Já chamou a anciã de Saitama? Não na frente dela. Não. Já mandou nude? Já. Pra quem? Ah, Christine. Já usou alguma magia proibida sem um ONG saber? Direto. Os filhos da Wanda são reais? Não, são filhos de mentira. São de mentira, então? Sim. Tu falaria isso na cara dela? Falaria, ué. Eu falei... Falaria de novo? Acho que sim. Então pode falar. Wanda, entra aí! Como é que é? Achei que esse assunto já tinha morrido. Achei que você tinha morrido. Que você é um hipócrita! Ô, Wanda, peraí. Você disse que ia se controlar. Você prometeu que ia se controlar. Sangre dos olhos, literalmente. Fala de mim que continuou fazendo merda no multiverso e na linha do tempo. Ai, tá tudo bem. Ô, 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 produção! Ô, produção! Confiaram mesmo? Você merece, pô! Produção, traz a balão! Traz a balão! Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha o que você fez, Carlos! Agora o multiverso já era! Gostou o jogo do portal! Ela postiu! Oh, please stand by! Pegada da Wanda, né? Tipo da Wanda, é! Voicemaker, senhoras e senhores! Opa, tem mais coisa aqui! Tem mais coisa aqui! Ah, entrevista na Wanda! Você pode fazer esse vídeo ter 2 milhões de visualizações? Posso! É muito fácil! Opa, legal! Então, faz aí! Não, não quero, não! É por isso que nem você e nem o doutor! Eu gosto mesmo é do Wong! Tamo junto, Wong! Puxa a saca! É isso! É isso! Ah, hoje da hora eu já tava com saudade do voicemaker! Voicemaker, senhoras e senhores! Tem um tempão que a gente não vê, mano! Tem um tempão que a gente não vê! E voltaram super bem! Já tô com saudade! Cadê? Mais vídeos! Não é só um insumi, não! E até a próxima! Tchau!